O meu ganho, sendo mais semelhante do que o Haller, ah, teve uma parte da esquerda, olha, geralmente ele foi semelhante, olha, dando um monte de devruídeo, e o tempo ele deu uma de rala, levou para a área e finalizou para a defesa do gol. O gol foi, não vai fazer os gols, mas o nome, por exemplo, sem dúvida, barbarizando, é o Samáximo aqui pelo lado esquerdo do ataque, o Walker vai sonhar com ele a noite toda, aí ele recebeu uma ótima bola para o Mion, dessa vez ele tem pé, voltou por cima, depois com a coxa, ele vai fazer um gol, tá? O cara aí, ele tirando o coletivo, é, Nelson, você fica ligado com a nossa programação, é só que você prepara as opções, grandes, super rápido, e você sempre me dá, 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 e o softball, é sobre sonho, paixão e muita dedicação, eu tive toda a sorte no mundo, tive a melhor preparação física, tive os melhores técnicos, os melhores companheiros, e aí, Tchau, tchau, tchau.